Daniel Portela, médico pediatra, videozinho rápido, dica de como evitar não chegar nessa seletividade alimentar. Esse termo que vem sendo utilizado, que eu já discuti aqui na literatura, há uma discussão sobre o termo, mas esse nome que já se pegou aí, que é a criança que come pouquíssima coisa, poucos alimentos, restrita, alimentação restrita, que não gosta de muitos outros alimentos, principalmente os alimentos saudáveis e recomendados, como frutas, verduras, etc. Vamos lá, gente. Como evitar essa seletividade? Se tem uma dica crucial e que deve ser começada desde o início, seis meses da introdução alimentar, é evitar a monotonia, evitar a restrição dos sabores. E isso a gente vai fazer como? Se a criança gosta de um alimento, por exemplo, ela gostou de mamão, adorou mamão, comeu tudo, pede mais, a mãe fica feliz da vida, porque a criança comeu muito, comeu bem, rápido, fácil, lindo. O que a mãe vai fazer naturalmente? Vai começar a dar mamão toda vez, vai repetir o mamão, 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 e é isso, ótimo. A mãe fica feliz, às vezes dá uma outra fruta, a criança recusa. O que ela faz? Dá o mamão, porque a criança comeu bem. E isso aí você não vai fazer de jeito nenhum. Se gostou de uma fruta, se aceitou uma fruta, essa fruta, verdura ou qualquer outro alimento, você vai fazer menos e bem menos mesmo. Você vai repetir eventualmente, talvez você vai demorar mais de semana, dias para dar aquele mesmo alimento. É isso, gente. Não é radicalismo. Você não vai permitir que seu filho fique nisso. E o contrário, quando a criança não gostou de um alimento, dei uma verdura, sei lá, chuchu, poxa, não é saboroso, Daniel, ele não gosta, mas eu dei o chuchu e não gostou, não comeu bem, não aceitou bem. O que eu vou fazer? Eu não vou dar? Não, eu vou apresentar mais vezes. Esse alimento recusado, que é justamente ele que eu vou repetir mais vezes, eu vou colocar mais vezes no cardápio. E até eu vou começar sempre a colocar ali alguma coisa que a criança não aceitou bem. sempre no prato tem alguma coisa que ela recusa, porque eu mantenho essa oferta e a diversificação. Se você fizer isso, já é um caminho excelente em não permitir essas barganhas. Se eu des o bebezinho lá, que às vezes nos primeiros meses dá pouco trabalho, mas quando vai chegando a um ano de idade, a criança expressa mais, é expressiva nos desejos, vai socializando, vai percebendo, vai ficando mais esperta. E aí que ela começa a jogar com a mãe. Recusa para comer aquilo que a mãe dá, que ele sabe que vai dar. Ou então come muito bem e a mãe fica feliz e aí ela fica só naquilo ali. Ela manipula os cuidadores. Isso não dá para aceitar, né gente? Então, fuja dessas armadilhas aí e você vai ter uma criança com uma boa alimentação, mais velha, 3, 4 anos, comendo de tudo. Isso não é mágica. Essa dica aqui é crucial. Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte e compartilha. Deixe nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação e ajuda o nosso trabalho. Deixe nos comentários. Tchau. 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 Tchau.